Oi meus amiguinhos, minhas amiguinhas do Momento da Criança Gente, olha que coisa mais linda Quantas casinhas, gente, o que será que tem aqui? As dicas estão ali, gente, olha só, vê se vocês reconhecem Essa é a primeira casa, a segunda casa, a terceira casa é uma árvore A quarta casa, a quinta casa e a sexta casa Vocês já sabem de quem são essas casinhas? Quem mora nas casinhas? Ei, vamos descobrir, vamos descobrir Aqui na piscina de açúcar Então vamos começar Gente, se você já sabe, quem mora nas casinhas Aproveita agora e escreve nos comentários, tá bom? Pra depois você falar Eu escrevi primeiro, eu sabia, eu sabia, eu sabia Beleza? Então tá, vou dar um tempinho pra vocês escreverem Só vou mexer aqui um pouquinho Tô esperando, tô esperando Lá, 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 escreveu? Lá, 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 escreveu? Lá, 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 escreveu? Lá, 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 escreveu? Então vamos começar, Rufês Tambores Uhul, vou começar com esse pegador aqui, ó Ele é novo, gente Tchá, uhul, tchá, olha que legal Tchá, tchá Vamos a fundo, vamos a fundo Nossa, por enquanto nada Alguma coisa senti aqui Gente, quem será que vem? Tá subindo, tá subindo Ah, ele aqui É uma Polly Polly, Polly Que gracinha, gente Ela mora na casinha 1, na casinha 2, na casinha 3, na casinha 4, na casinha 5 ou na casinha 6 Ela mora na casinha 5 E vai pra banheira, né, Polly? Tá precisando do banhinho Ai, que linda Aí, olha que lindo Buracão, o que será que eu vou encontrar aqui embaixo? Opa, senti alguma coisa, senti alguma coisa Não acredito, olha que gracinha, gente Eu nunca tinha visto É o porquinho prático Que amor Gente, qual é a casinha do porquinho prático? Qual vocês acham que é? Escrevam nos comentários pra mim Eu vou colocar o porquinho prático Na sexta casinha Ei, que legal, que fofo Olha, gente Tem um pezinho aqui De quem será? Tem uma luva Ai, o nosso amigo Pateta Uhul Pateta Pateta E onde que o Pateta mora, gente? Ah, eu já sei Ele marcou o encontro com a turma Lá na doceria da Minnie Que legal Vai lá, Pateta Aí, que lindo Nossa, quantos doces gostosos que a Minnie sabe fazer Olha lá, tem até um especial pro Pateta Tem um chapéuzinho dele Ai, quanta dedicação Rastelinho Rastelinho Opa, senti alguma coisa aqui Sobe, rastelinho Sobe, rastelinho Sobe, rastelinho Ah O lobo mal Que lindo Gente, ele tá de colete Olha o rabão dele Ai, que gracinha Gente, que bonitão E onde vocês acham Que fica o lobo mal Hã, hã, hã Na casa da vovó, gente É aqui Ai, lobo Olha só Ficou o pezinho aqui, gente De quem será? Ai, de quem? Da Minnie Olha que linda, gente A Minnie vai em qual casinha? Na doceria Lógico, né? Ela que faz os doces Que charmosa Agora, vamos nesse cantinho aqui Opa, opa, opa Tô sentindo alguma coisa aqui Quem será que tá aqui? É o ursinho É o ursinho É o ursinho da história Que lindo, gente É o ursinho O filhinho do papai urso Da mamãe urso Que mora na floresta Que a caixinha dos dourados Foi lá na casa dele E comeu o mingau dele Sentou na cadeirinha dele E quebrou a cadeirinha E depois deitou na caminha dele Ficou lá dormindo Vocês lembram dessa historinha? Ai, a gente tem essa historinha Vou colocar o link aqui em cima Depois você vai lá escutar Quando acabar esse vídeo, tá? Olha que amor Vou colocar ele na casinha dele Sabem qual é a casa dele, gente? É a casinha número 4 Que casa linda Isso aqui é a árvore purinha Que eles fizeram pra fazer a sustentação da varanda Mas é da floresta mesmo Que legal Tchan, 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 tchan Opa Parece que tem alguma coisa aqui Aqui, aqui tem Vai, Rastelinho, Rastelinho Vamos tirar, gente Tirarei, tirarei Olha, eu tô vendo um pé aqui Um pé diferente De quem será esse pé? Vamos puxar Ai, que grandão Quem é? É o Zeca Urubu Ai, ele é malvado, gente Ele é bigarista Ai, Zeca Urubu Ele é da turma do pica-pau Eu já sei, não vou pôr o Zeca Urubu Claro, gente Perto da árvore, né? Porque aí fica a dica pra vocês Tá? Quem mora na árvore Ai, ai Vamos continuar? Então vamos lá Tchararão 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 Opa Alguma coisa tá subindo aqui Opa Vai lá, pegador Ver se vocês conseguem pegar de uma vez Aqui, aqui Aqui, gente Quem será? Ai, que lindo O Pato Donald Pato Donald Pato Donald E ele também vai para a casinha A doceria da Minnie Ele tá bravo? O que foi, Pato Donald? Você tá bravo? Ai, já sei Tá com fome Tcharam 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 Aqui parece que não tem nada, gente Aqui tem Sentir alguma coisa aqui no fundo Vocês escutaram o barulhinho Que bateu? Ai 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 Olha que gracinha Não posso nem acreditar Olha aqui É uma porquinha menininha Eles fizeram uma porquinha menininha Que gracinha Eu nunca tinha visto uma porquinha menininha, gente Ai É a irmãzinha Então Ela também vai para a casinha dos três porquinhos Ela é muito bonitinha, gente Tum Tum Opa 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 Senti alguma coisa aqui Não Acreditou Vocês também não vão acreditar Olha só que coisa mais linda, gente Chapeuzinho vermelho Olha a capa dela Olha o vestidinho Que gracinha Gente, que amorzinho Que capricho E onde é que a chapeuzinho vermelho vai? Na casa da vovó também Perto do lobo Isso Que gracinha que está ficando Gente, eu estou achando tão lindo Olhem só Cada casinha com os personagens Como estão lindas Muito bonito, gente Esses brinquedinhos Vou fazer um buracão Aqui nesse cantinho Opa Opa Que já está vindo alguém Tchan 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 Uhul É uma Polly Que linda Escrito Polly Na camiseta Sandalinha amarela Rabinho de cavalo Que gracinha E quem sabe qual é a casinha da Polly E quem gosta de Polly Escreve Polly nos comentários Tá bom? Legal Vou colocar essa Polly lá no balanço Uhul Vamos colocar o cinto Para ela não cair Ai, que gracinha, gente Olha, gente Aqui é o P de Polly Igual da camisetinha dela Que amor Conta aí para a Tia Cris Qual casinha você está achando mais bonita De todas essas Não se esqueça que a árvore também É a casinha de alguém Tá bom? Então vamos continuar Tchan 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 Buracão 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 Opa Opa Que eu estou vendo alguma coisa aqui Olha aqui É mais uma Polly É a mamãe Que linda Mamãe Mamãe Que gracinha, gente A mamãe Vai sentar lá na mesa da cozinha Que gracinha essa casa da Polly, gente Tem tudo lá Tem tudo lá Tchan 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 Nossa, gente Está ficando difícil agora Não estou conseguindo encontrar mais Opa Senti alguma coisa aqui no fundo Rastalinho Rastalinho Eu preciso da sua ajuda Buraco, gente Buraco Buraco Aqui 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 Pegador Resgate Pica-pau 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 Ai, que lindo pica-pau Oi, amiguinho Que saudade do pica-pau Gente Sabia que tem um desenho do pica-pau Lá na desenhoteca E você já fez sua inscrição Lá na desenhoteca Então vou deixar o link aqui em cima Pra você ver o desenho do pica-pau E fazer a sua inscrição Tá bom Tem tanto desenho lindo lá Gente Da minha coleção Que gracinha O pica-pau Na árvore Tum Tchá Tum Tchá Ó Opa Mas foi de primeira Ou foi de terceira Margarida Linda Linda Olha, gente Como ela está fofa E claro Que a Margarida Vai se encontrar Com a amiguinha A Minnie Ela é da turminha Da Minnie Gente Olha que gracinha Hum E sabia que ela também tem um docinho lá Esse aqui é o docinho dela É igual o docinho que ela usa E esse é do Donald Opa 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 Aqui tem alguma coisa Tô sentindo alguma coisa Olha aqui Olha aqui Levantando Cabelinho amarelo Parece o Piu Piu Será que é o Piu Não Tem cachinhos Quer ver Quer ver o que eu tô pensando Ela mesma Pessoal Olha aqui Cachinhos Dourados Que amor Que amor Foi ela que foi lá na casa dos ursos Dos três ursos Daí ela entrou Porque ela estava cansada E bebeu todo o mingau do ursinho Que estava morninho E deitou na cama do ursinho Quebrou a cadeirinha do ursinho A menina Então Claro que a casinha dela É aqui Junto com o ursinho Que gracinha Eu gosto dessa história Não esqueçam de ir lá ver depois Tá Deixei lá no comecinho Tchan 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 Ó Tá ficando difícil hein Nossa Daqui a pouco vou ter que pôr minha mão Gente Porque eu já não tô conseguindo achar Parece que eu senti alguma coisa aqui Nesse momento Vai lá mãozinha Me ajuda a levantar Vamos resgatar Tô vendo duas orelhas redondas De quem são essas orelhas? Se você sabe Escreve nos comentários De quem você acha Que são essas duas orelhas aqui Tchan tchan Vou pegar o pegador Para resgatar essas orelhas Mickey Mickey Mouse Mickey Mouse Claro gente Ele vai com a turminha dele A turma da Minnie Aqui mesmo Mickey Que legal Gente Vamos lá Opa 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 Aqui Parece uma cabeça De quem será? É uma pole Que linda Olha Olha gente Que gracinha Nossa Que cabelo bonito Que ela tem Gente Ela é morena Que gracinha E eu vou colocar a cola na casinha Ela vai subir a escadinha E vai lá pro quarto Olha que legal essa escadinha Gente A escadinha vira os degraus Ó Tão vendo? Tum 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 Ai que gracinha Tum 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 Opa Alão Aqui tem alguma coisa Ai É um porquinho É o porquinho Heitor Que gracinha Olha essa roupa do Heitor É um macacão Muito fashion E ele tá de luva Gente Luva e chapéu E olha como é lindo o olho dele Todo verde Que gracinha Esse porquinho Eu amei Olha atrás Tem até um bolsinho Um lugar Um negocinho Um buraquinho Pra sair o rabinho Do porquinho A manga dobrada Mas é muito fashion Que lindo E qual é a casinha dele É a casinha número 6 Junto com seus irmãozinhos Que gracinha Vocês repararam nessa historinha Não são três porquinhos São dois porquinhos E uma porquinha Mas que bonitinho né gente Bem pensado Agora com a minha super pá Vai lá no fundo o pázinho Ai Ai Olha aqui Esse aqui gente Ai É o picolino É o picolino Da turma do pica-pau Sabia que ele se chama Chilly Willy também Ai que gracinha Picolino Picolino Ai ele é da turminha Do pica-pau Que gracinha Ó Vou deixar um link aqui Com o desenho dele Pra vocês irem lá assistir Quando acabar esse vídeo Tá Então não se esqueçam Vocês vão assistir um desenho dele Vocês vão ver como ele é fofinho No desenho Ele se chama picolino Parece picolé Porque ele gosta de morar no gelo Gente Vai lá picolino Junto com a turma do pica-pau Agora eu quero colocar minha mão Posso colocar minha mão produção Sim Uhul Tchan 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 Vasculhando Tchan 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 Nossa gente Onde que tá Eu acho que só tem mais um personagem Tchan 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 Uau Mas onde estará Onde estará Será que tá nesse cantinho aqui Será que tá nesse cantinho Opa Sentiu alguma coisa aqui Bem aqui ó Ai Não falei pra vocês Olha aqui Ah É a Paulina É a namorada do pica-pau Que charmosa Gente Olha os cílios dela Toda elegante Cabelo ruivo Bastante cabelo Ai que fofinha Vou colocar a Paulina lá na árvore Junto com o pica-pau Eles amam árvore né gente E são passarinhos ué Olha gente Ela tem olhos azuis E ele o pica-pau Tem olhos verdes E o Zeca orubu Tem olhos vermelhos Ai 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 Vamos dar uma última olhada Pedacinho por pedacinho As duas mãos Checando Checando É gente Acabou mesmo Viva 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 Piscina de açúcar Piscina de açúcar Piscina de açúcar Uhul Olha só que linda Casinha número 1 É uma doceria Minnie Mouse Mickey Mouse Margarida Pato Donald E Pateta Número 1 Número 1 Se você gostou mais da casinha número 1 Escreva número 1 nos comentários Agora vamos para a casinha número 2 Essa é a casinha da chapeuzinho Do lobo E da vovó Na verdade é a casa da vovó Se você gostou muito da casa da chapeuzinho Da vovó Escreva número 2 E essa casa da árvore linda É da turma do Pica Pau Tem o Pica Pau A Paulina O Zeca Urubu E o Picolino Aquele pinguim simpático Que está cheio de aventuras E essa linda árvore Que é a casa do Pica Pau É o número 3 Quem gostou do 3 Escreve 3 E se você gostou de todas Escreve todos os números Ué Então vamos lá Agora é essa linda casa Feita na floresta Com árvores Toda rústica Que é a casa dos ursinhos Do papai, da mamãe e do filhinho Essa é a casa número 4 Se você gostou da casa número 4 Escreva 4 Essa é a casa do ursinho E caixinhos dourados Vai visitar toda a família Se você gostou da casa da Pauli Escreva o número 5 Olha só que gracinha Tem uma Pauli na caminha Uma Pauli na banheira Uma Pauli no balanço E a mamãe Pauli aqui na cozinha Que linda essa casinha Quem gostou Escreve 5 E por último Essa fofura Casa dos 3 Porquinhos E se você gostou da casa deles Escreva a número 6 Que gracinha a casa dos 3 Porquinhos Gente Olhem de longe Para vocês verem Todo mundo para a piscina Mini Mickey Margarida Pato Donald E Pateta Todo mundo da casinha 1 Agora casinha 2 Chapeuzinho Lobo mau Agora da casinha 3 A casinha do pica-pau Zeca Urubu Picolino Pica-pau E Paulina E Paulina Casinha número 4 O ursinho E caixinhos dourados Ursinho Caixinhos Casinha número 5 Das polis Que linda Outra Outra fofa E a mamãe Uhul Agora os personagens da casinha 6 O Heitor A porquinha E por último O Prático Que linda a nossa piscina de hoje Gente Quanto personagem legal Conta para mim Quais desses personagens vocês gostam mais? Podem escrever o nome de dois Qual desses vocês mais gostam? Eles são muito lindos Gente Olhem bem Que gracinha Eu quero saber Se vocês sabem o nome de todos eles Eu vou mostrando E vocês vão falando os nomes Combinado? Então vamos lá Vão falando Eu vou mostrando E vocês vão falando E vocês vão ver E vocês vão ver Agora vamos conferir se você acertou, vamos lá! Fala junto comigo! Meitor, porquinha e praticou! Quantos você acertou? Quais você não sabia? Conta tudo para mim, eu quero saber de tudo, tá bom? Um grande beijo, crianças! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, porque eu amei fazer esse vídeo para vocês! Se inscrevam no canal, deixem seu like e contem tudo para mim que vocês acharam do vídeo! Não se esqueçam de comentar, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, pessoal! Clique para assistir mais um vídeo legal! E na bolinha para se inscrever no canal!